Relativamente à ligação da Avenida de Mosteiro com o professor Mário Padrão, que é um concurso de cerca de 1,6 milhões de euros, que vai ligar no fundo o topo sul dos espaços de concelho até à Avenida de Mosteiro. Mais uma vez, isto é um rasgo tipo a distribuidora 21. Nós estamos a fazer uma mini circular para desviar fluxos de trânsito internos e rasgar, no fundo, a cozer o nosso tecido urbano e ao mesmo tempo dar-lhe liberdade de circulação do ponto de vista rodoviário. É uma obra cara? É. É os preços que estão. Mas vamos ligar, portanto, os espaços de concelho, imaginem que vão poder ligar a Estada Nacional 14 até à Avenida de Mosteiro, sem ir ao Catulo, aos espaços de concelho, onde vai ter uma rotunda na Avenida de Mosteiro e depois, portanto, vamos fazer essa obra que vai desafogar muito no fundo aqui este constrangimento que nós temos da cidade. E futuramente, vamos querer requalificar, no fundo, toda a Avenida de Mosteiro. Porque hoje já tem um fluxo de trânsito muito grande e é uma coisa que me preocupa. E na altura desafiei o Presidente de Junta de Bogado, que me disse que não tinha orçamento para isso. Ele vai se rir. E que era uma grande obra da Junta de Freguesia. Isto já foi há oito anos atrás, estamos a falar nisto, de fazer passeios na Avenida de Mosteiro. E o que nós queremos fazer, e é mesmo isso, é requalificar a rua, ter águas pluviais, obviamente aproveitando, ter passeios e também desafogar em alguns pontos de constrangimento duas ou três curvas que ali têm, em terreno de Jota Serra, porque não faz sentido que temos Alcatrão, depois temos Paralelo, depois temos Alcatrão, temos ali constrangimentos. Agora, há casas que nós não vamos deitar abaixo e os passeios vão ter que ficar ao nível, porque verdadeiramente é uma obra relativamente abultada e que já está a ser projetada.